Gênesis capítulo 2 Assim, terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Não haviam brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim, ele se tornou um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste. E ali, pôs o ser humano que ali havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim, ficava a árvore que dava vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden, nascia um rio que regava o jardim e que saindo dali se dividia formando quatro rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Avila, onde há ouro. O outro dessa região é puro e ali há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá volta por toda a região de Cuxi. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Então, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. O Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Depois, o Senhor diz. Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles, e eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes das aves em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão, não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então, o Senhor Deus fez com que o homem caísse em um sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então, o homem disse. Agora sim, esta é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Amém.